Vamos para o sorteio? Vamos! Tivemos dois sorteios, um ontem, o Antônio Luiz enche a tela e conta pra gente quem foi contemplado ontem no Toca Todas. Quem será? Quem sorteio pra você do Grupo RCN paga seu boleto. Vamos lá, tem R$ 100,00 de presente pra você que tá participando aqui dessa promoção. Já pensou, R$ 100,00? Coisa boa, né? Então vamos lá. Contemplado é o telefone que participou aqui, colocou a senha, aqui a senha do Toca Todas que é multisoldas e o celular é o 6467. Esse celular é da Monique Carvalho. Parabéns, Monique Carvalho ganhou R$ 100,00 em dinheiro da promoção do Grupo RCN que paga o seu boleto. Quer saber como participar? Fácil! Você faz as suas compras nas empresas participantes, preenche lá, coloca o QR Code lá, coloca o celular, preenche certinho os seus dados e pronto. Já tá participando. Participa também aqui pelo 3509-7500.